Como é que uma coisa se machuca tanto Com a conta de todo o que eu sei É uma saudade imensa que bate meu coração É o vírus que se pega com meus fantasias Os incríveis toques de olhar Me sento tão carente, consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo Esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia E quem sabe, canta aí Meu Deus, não Eu não posso me inventar essa dor Que eu se chamo Toma conta do meu Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa se machuca tanto Toma conta de todo É uma saudade imensa que bate meu coração É a dor mais fundo E os que se pegam com meu fantasia Um simples toque de olhar Me sento tão carente, consequência Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo Quando eu chego em casa todo dia embriagado Baixinho, baixinho Meu Deus, eu não posso me inventar essa dor Que se chama Toma conta do meu Dia a dia Por favor Só por causa de você Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você E essa música aqui é massa, viu? Vamos lá Vamos lá Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza morre Melo Sabiá Naquele adeus Tão humildade Abindo Sabiá, é Abindo Sabiá, é nóis Chega até Melo Clébinho A solidão é minha porta a partir Quem sabe canta aí Pá, pá E, 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 e Gostar de quem? Gostava tanto de Gostava... Alô, Marcaetê! Você é especial! Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Alô, Gilmar, raparigueiro E de tristeza vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Alô, Júlio Maranhão Chega até medo do futuro A solidão A solidão Em minha porta a partir Gostava tanto de você Alô, Italo Gostava tanto de você 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 Hoje é você Hoje sou eu quem não se quer O meu coração já tem um outro amor Você pode fazer o que quiser Canta aí! Você jogou fora com amor O sonho que Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Aqui é o Sousa! É pra você, meu filho! É de alguma empresa pra todo o Brasil! Hoje é você que tá Hoje sou eu quem não se quer O meu coração já tem um outro amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora com amor O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Eita bexiga! Eita bexiga! A música Perguntei ao sol Qual o segredo Pra sempre Ele respondeu Pegar o medo Deixe o seu coração Falar Perguntei a flor Qual a magia Pra o mundo Perfumar Ela respondeu Sorrir Só o amor Irã exalar Perguntei a lua Qual é o mistério Para o poeta espirar Ela disse Imagina Aceita o brilho Dos outros Você também pode Brilhar Perguntei a lua Qual é o mistério Para o poeta espirar Ela disse Imagina Aceita o brilho Dos outros Você também pode Brilhar Perguntei ao sol Qual o segredo Pra sempre Iluminar Ele respondeu Pegar o medo Deixe o seu coração Falar Perguntei a flor Qual a magia Pra o mundo Alô Iluminar Ela respondeu Sorrir Só o amor Irã exalar Perguntei a lua Qual é o mistério Para o poeta espirar Ela disse Imagina Aceita o brilho Dos outros Você também pode Brilhar Perguntei a lua Alô Iluminar Ela disse Imagina Aceita o brilho Dos outros Você também pode Brilhar 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 Alô 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 em diante, você não pode ter me esquecido assim ainda se dancou-se aqui dentro de mim, a nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte ou bastante claro, você comigo, vendo você estou no paraíso o céu me beijando me passando, as estrelas me dizem que eu sou amante, eu sei que estou muito no mundo da mas a idade não importa quanto você gostar, jovem como eu gosto e essa pessoa porque tem discurso ela não me quer e não me gosta mais, e nem é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor, alô Gabriel 125 cilindrada eu passo por ela e não dá pra aguentar um coração bate forte eu começo a chorar eu estou arrasado aqui é o sonza, estou apaixonado você gosta de mim e não quer ficar dizendo meu amigo Tobias aí fazendo presença eu passo por ela e não dá pra aguentar o coração bate forte eu começo a chorar aqui é o sonza, estou e não dá pra aguentar e não dá pra aguentar me lancar E se eu vou aguentar Não dá pra botar no trem Seu lugar não passa Isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta Badeirão Eu entrei em um desespero Abri a porta Não deu pra aguentar Quem era ela pedindo Pra voltar Eu entrei em um desespero Eu entrei em um desespero